Oi, eu sou a Tata, e eu sou o Shady. Oi, eu sou a Olivoio. E esse é um podcast Bem Eleganza. É, gata. Mais um episódio aqui do podcast Bem Eleganza. E dessa vez, nesse cenário belíssimo, né, gente? Com convidados maravilhosos. Toda semana tem episódio novo. Assim, tá saindo no YouTube e em todas as plataformas digitais de áudio. Mas eu aconselho você a vir acompanhar no YouTube, porque a gente tá belíssima. Tem que vir ver. Toda montada. Aí você vê no YouTube, aí depois você escuta, aí depois você vem ver de novo, pra lembrar como a gente tá bonito. Gente, não vai enjoar. Não vai enjoar. Pode assistir várias vezes, pode ouvir. É sobre isso, entendeu? Eu tenho certeza que você vai amar. Aquelas que tem certeza que vai amar bem. E se você tá gostando disso tudo aqui, você também vai gostar do Dragbox Sem Filtro, que é o nosso podcast para apoiadores. Você pode apoiar tanto no Orelo, quanto no Apoia-se. Fica à vontade, gata. Inclusive, vai sair um bastidores aqui disso tudo também, entendeu? Na verdade, já saiu, né? Já saiu. Já saiu. Tá lá disponível pra vocês verem. Agora, vamos introduzir a nossa convidada maravilhosa. Que aqui na Dia Estúdio, ela já mora aqui, gente. Quando ela gravou, ela já saiu no trailer. Ela tava ali fora, ela já fica aqui já esperando. Porque aqui ela já é coincidíssima. Ela meio que mora aqui já. É um apresário, gente. Acionista da Dia Estúdio. Vamos aqui ser sincera. Gabi Fernandes! É verdade. Nossa, eu queria muito ser acionista da Dia. Quem tivesse contato, não ia me passar. Amiga, você poderia muito. Você não acha que você deveria ser. Você tava dentro lá atrás, né? Rafa, vem aqui rapidinho pra gente... Mas e aí, amiga? Seja muito bem-vinda à nossa temporada especial do Bem Elegância. Com esse cenário, você gostou do cenário? Eu gostei. Vocês são muito chiques. Achou chique? Eu amei. Essa peruquinha tava aí pra você usar. Você não quis. Pior que pode levar, sabia? É. Mentira! Eu amo guardar isso pro episódio. Tá passada? Ah, eu vou levar mesmo? Não, é pra levar. Chiquérrimo, pesado, né? Vocês que produziram isso aqui, gente. Não, né? Eu que fiz. Eles que produziram. Eu que fiz, gente. Eu que fiz no biscuit. Eu fiz no biscuit. Na impressora 3D. Ficou lá 3D imprimindo. Amiga, mas você acabou de voltar da Europa, né? Chiquérrimo. Passou lá. Quanto tempo você passou mesmo? Ah, eu fiquei um mês e pouco. Quase dois meses. Olha que joalho! E você fez um curso, né? Eu fui fazer um curso de fashion business. Eu me senti muito chique falando isso. Que chique. O que você falava lá? Eu tentava falar inglês. Não, mentira. Eu falava inglês. O curso todo era inglês. E eu tentava dar uma arriscada, assim, em italiano. Mas lá, você chegava pra falar alguma coisa, eu meti um bonjour no negócio. Eu já falava, não, good morning. Vamos inglês, vamos utilizar pra gente. McDonald's é ali, ó. McDonald's é ali. Vamos esperar utilizar pra gente que você não é italiana, meu amor. Ai, amiga. Mas na Europa é difícil porque tem muita língua, né? Eu jogando assim, sou péssima em geografia. Eu tô jogando o que eu sei. Ela tá chutando que tem muita língua. Eu assumo que tem muitas línguas na Europa. Tem línguas diversas. Não tem português, 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 inglês, né? Tem inglês na Europa? Tem Inglaterra. É que a Inglaterra não é mais da Europa, né? Ih, como assim? Aí virou miadê, eu nem tava preparada pra isso. Ou ela é. Não tava preparada pra isso. Não teve o negócio do Brexit, que ela saiu da Europa, da União Europeia? E agora? Alguém tem a sair pra gente do Brexit? Foi, não foi? Não nada, foi. Falou. É Reino Unido, é independente. Tá vendo? Entendo. Eu achei que a gente ia falar outra coisa lá, uma língua diferente, um francês. Não, francês, né? É que francês é na França, né? No caso. E a França é aonde? Na Europa. Então, pronta. Ela podia muito... Francês, França. Italiano, Itália. Tá até fácil, né? De ligar um na outra. Eu acho muito, assim, joado esses países que, tipo assim, cada um tem sua própria língua, sabe? Não tem necessidade. É, tem que ser tudo uma língua só. Tem que ter uma língua pra América do Sul, uma pra Europa. Isso, a torre de Babel acabou com a gente, não foi? Eu ri, super sei o que é a torre de Babel, gente, mas... É uma torre que caiu, né? É a lá de Babel, gente. Se tem uma torre, ela vai cair. Mas é, lá eles falavam muito, muito inglês, assim, e eu até... Teve um dia que eu fui comprar uma... Eu tava treinando italiano, tentando, né? Falar italiano. Aí eu entrei num lugar lá pra tu comprar uma água, e aí eu comecei a falar italiano, aí ele começou a falar inglês comigo, aí eu brincando, falei, né? Nossa, desculpa, meu acento, assim, meu... Não é acento que fala, como que é? Sotaque. Sotaque é tão ruim que você já tá falando inglês comigo, né? Ele, não, não se preocupa, você é brasileira. E aí eu descobri que meu inglês também é tão ruim quanto o meu italiano. E de cara já viram que eu era brasileira. Já descobre que é latina. Exato. A gente vai entrar com essa militância, você era professor de inglês. E você não é obrigada a reproduzir sotaque de canto nenhum, não. Isso aí foi preconceito linguístico dele. Xenofobia. Xenofobia, recreativa. Deveria ter dado o laco e fale com a língua que eu tô querendo falar. Isso, devia ter falado em português e agora se vire. Merda. Mas é foda, porque às vezes você tá querendo aprender o italiano, né? Você quer treinar, eles não deixam. Não deixam. Eles vão fazer você falar em inglês. É que eles devem estar de saco cheíssimo também, né? É, sem paciência. Porque é onde eu fiquei, eu fiquei em Florença. Sim. E lá é muito turístico, né? Tem muito turista aí. Então eles já meio que estão super acostumadão também. Nem estão com muito tempo perdido, assim. Vamos super no inglês pra já se livrar disso e acabou. Ah, que inferno. Ah, mas querendo ou não também é bom, porque ninguém vai aprender o italiano só pra ir pra Itália, né? Você vai, se vira com o inglês, que você tem o no máximo espanhol. Tá vendo? Tá vendo? Tipo, se você vai aprender italiano, você vai falar lá na Itália. É. Não fala em mais nada. Agora o inglês, você fala em qualquer lugar aí. Em qualquer país. Olha como a gente é colonizada. Por que que o Brasil não pode falar português e ir pra qualquer canto? A gente é muito colonizada, amiga. É, realmente. Exatamente. Não tem esse lacre aqui. Amiga, mas conta pra gente qual que é a principal diferença de fazer uma viagem a turismo rapidinha e uma viagem mais longa, com intenção de estudar, né? O gasto. Sim, dá mais em euro, né, menina? A coisa do pagar um curso fora, não é? Não é a coisa mais barata do mundo. E eu acho que é a vivência mesmo do lugar, sabe? Porque quando você vai pra turistar, você quer experimentar todas as comidas do lugar, você quer, tipo, ficar só turistando, essa é a sua vibe. Você não se cansa nunca, né? Você quer sair do hotel o tempo inteiro, quer ficar fazendo as coisas, enfim. E morar mesmo, eu tinha o meu apartamentozinho mesmo, eu limpava o meu apartamento. Comprar comida. Eu tinha que comprar comida, eu fazia a minha comida, né? Porque não dava pra comer fora todo o tempo também. Eu não enjoei de comida nenhuma, porque eu comprava meu arroz, eu comprava minha saladinha. Eu fazia minha comida, tipo, dia a dia, assim, sabe? Chique. Chique, chique. E você conhecia meio os lugares dos locais, assim, sabe? Então, eu tive aula com professores italianos mesmo. E aí, eu perguntava, tipo, qual é a melhor padaria pra ir? Qual é o melhor restaurante pra comer, sei lá, carbonara? E aí, eles meio que falavam os lugares locais que ninguém conhecia. Que turista não vai, né? É, que turista não vai. E isso era muito legal, porque você tinha a experiência true mesmo do lugar, sabe? Mas existe tempero, por exemplo. Falando, faz a sua comida e, tipo, deve ser com os temperinhos daqui e tudo mais. Como que você fazia pra achar lá, tipo, os temperos de lá? Ah, tipo, e agora? Cadê o meu... Ah, mas a Itália não é tão diferente, né? Coloral, sei lá. A Itália não é tão diferente, eu acho. Cadê o meu cuminho? Não tem cuminho aqui. Cadê o meu cuminho? Cadê meu alho picado? Não tem, gente. Cara, eu acho que eu senti duas grandes diferenças, assim, de comida. Pensando rápido, assim. O arroz deles, eu não consegui encontrar o arroz. Tipo, o arroz soltinho, gostosinho. Era um arroz bom, de boa qualidade, mas ele ficava muito papado, sabe? E o meu arroz, ele não é papado. Então, assim, foi a qualidade do arroz. Que era pra isso. E qualquer molho de tomate lá era bom. Mas, assim, o mais barato, o mais podre do mercado, tipo, assim, dois centavos, era o mais gostoso da história do mundo, assim. Essas duas diferenças. É que o arroz, talvez, muito pra risoto, né? Não tem tanto esse arroz soltinho lá. É, eu não sei também se o meu italiano, ele falhou nessa hora que eu comprei, de repente, um arroz super arbóreo, um negócio pra fazer com feijão, que eu não tenho sentido nenhum. Você comprou aqueles pacotes de cinco quilos, pra durar o mês. Aquele grandão, assim, foi arrastando. Tirando do copinho, assim, do copinho de plástico. Não tinha melhor, eu tive que comprar um quilo. Eu comprei um quilo de arroz. E dura, né? Um quilo de arroz, pra mim, dura a vida. Dura um mês? Dura um mês. Aí, bebê, pra gente também... Pô, arroz é... É, dois quilinhos dá pro mês, pra gente. Você bota um pouquinho de arroz e vira uma panela. É, ele rende, menina. A gente não sei no seu cozinho. É, seu cozinho, ela não sabe. Achei que um quilo por semana... Tá louca, bicho? Um quilo por semana, uma família de seis pessoas? Meu Deus. E lá, carne é muito caro também, gente. Sério? A coisa do ser vegetariano, ser vegano lá, compensa. Compensa, né, querendo ou não. Porque lá é muito caro. Aqui é o contrário, né? Ser vegano aqui, o tiro é maior. Se você quiser comer diferenciado, coisas... É, coisas diferentes, assim, né? Você investir... É, se você comer só vegetais, sai mais barato. Mas aí, você quer comer um tofu, um cogumelo, um negócio, né? Aí já fica mais caro também. Aí fica mais caro, se for ver, né? Ah, amiga, mas passar um mês deve ter sido, assim, bem mágico. Assumindo, né? Gente, que eu não conheço a Europa, mas eu assumo que é mágico. Foi tudo. Mas qual foi o seu lugar preferido lá? Ah, deixa eu ver. Eu gostei muito de Florença mesmo, que foi o lugar que eu fiquei mais tempo. Mas eu fui pra uma cidade perto, que é Chinqueterre. Não sei se eu tô pronunciando certo, não tô pronunciando certo. Mas é onde foi inspirado aquele filme Luca, da Disney, sabe? Ah, sim. Que gracinha. Olha, com a cultura dela, tipo assim, com a tua louca. Quando leva mais pro pop, eu já conheço. No lúdico, assim. Que tem aquelas casinhas correntinhas. Ah, é uma gracinha. Aquele lugar foi muito legal. Nossa, deve ser lindo lá. Nossa, muito legal. E tinha uma vibe… Nossa, tô na Itália mesmo, sabe assim? Uma vibe tô na Itália. Mas não dá medo esse negócio da língua? Tipo, eu sei que algumas pessoas falavam inglês, mas tipo, a maioria vai falar a língua de lá. Tipo, você não ficava… Ai, eu imagino que eu ficaria travado. É, eu tinha umas dificuldades quando eu vinha nesses lugares muito, muito, muito locais que não era tão turístico. Porque aí a galera dava uma… Já não falava tanto inglês, né? É, já não falava tanto. Mas ao mesmo tempo era muito legal, porque o italiano tem uma coisa muito parecida com o brasileiro de ser muito gente como a gente, assim, e querer muito agradar, sabe? Sabe a gente tentando dar um jeitinho de falar com o gringo e oferecendo as coisas que a gente tem em praia, em qualquer lugar? Bem receptivo, né? Isso. Eles também tinham essa vibe, assim. Entendi. Então eu fui no restaurante um dia sozinha pra assistir um jogo de futebol muito aleatório que eu queria ver. E comer umas pizzas, umas coisas. E aí o cara descobriu que eu era brasileira, e aí que eu tava vendo futebol, e aí ele achou aquilo muito legal. E aí ele, não, eu vou te dar vinho. Aí ele trouxe vinho pra mim. Ai, chique. E trouxe sobremesa, tiramisu e um monte de coisa. E ele, ah, meu Deus, só pensando no leiro que ia pagar. E ele falou, não, por conta da casa. Eu falei, graças a Deus. Mas eu vim, então, vamos lá. Paga no arroba. Já me dá um pra eu levar pra casa? Então, tinha essa barreira da língua, mas ao mesmo tempo eles eram muito esforçados pra te entender, sabe? Então, dava uma tranquilidade nesse sentido. É, eu nunca fui, né? Mas eu fiquei sabendo que na França ele já não tem tanta essa coisa de querer receber bem, né? Eles já são mais grosseiros com turista, principalmente brasileiro. Por quê? Dizem que são, né? Eu nunca fui pra ver, pra tirar a prova. Eu também nunca fui. Uma amiga minha disse que eles não gostam de falar outros idiomas que não sejam francês. Mas eu não sei se é verdade. Não deve ser todos, né? É. Um ou outro que distorce, né? Um ou outro, né? Então, fecha os aeroportos, gente. Fecha os aeroportos internacional. Viaja só dentro do país, não quer falar, então não conversa. Fica dentro de casa. Pior que Paris é uma cidade mega turística, né? Eles te viam estar acostumados já com isso. Exato. Imagina, você acha, a maioria não fala francês que vai falar. Minhas referências de Paris é tudo de série. É rato, é todo. É modern family, apesar de que eles vão lá pra Paris e o povo ainda bem lá não tem muita paciência com o povo de fora, então... E dizem que eles odeiam Emily in Paris, né? Ah, é porque é bem caricato, né? Ah, porque mostrou que eles são tudo preguiçosos. Não gostam de trabalhar. 10 horas da manhã. Sai duas horas da tarde que, assim, gostei dos direitos trabalhistas, na verdade. A gente queria que no Brasil... Voltando o anticolonialismo aqui rapidão, já deu um 180, né? É, mas é isso aí. Não tem que trabalhar muito mesmo, não. Eu vou lá, uma blogueira falando isso. É porque a gente que é blogueira trabalha muito, né? Inclusive, a gente que é blogueira, às vezes, viaja muito a trabalho, né? Você já teve algum lugar que você foi, assim, a trabalho que foi babado? Já, já fui pra Los Angeles, a trabalho que foi muito legal, mas acho que o lugar mais diferente que eu fui a trabalho foi a Rússia. Mentira! A gente foi, né? Depois das 11, pra Copa do Mundo. A gente foi uns meses antes pra fazer uma publi junto com o Multishow e com uma marca de telefonia. Foi super legal, mas foi muito rápido. Porque eu lembro que a gente demorou, acho que, umas 27 horas pra chegar, porque é, tipo... Do outro lado do mundo. Longe, pra caraca. E a gente passou, tipo, um dia, um dia e meio, ou dois dias. A gente passou, tipo, pouquíssimo tempo na Rússia e já voltou 27. Só tanto da publi. Tipo, ai, grave, vem-se embora. Exato. Até porque a gente não tinha peça, tinha coisa pra fazer. Então, assim, foi muito uma correria. Nossa, imagina o jet lag. Nossa, foi absurdo. Foi, tipo, muito bizarro. E era meu aniversário no meio desse caminho, assim. Juro. E aí, a gente comemorou ainda lá na Rússia, aí no dia seguinte tinha que ir embora. E foi... Essa viagem foi muito engraçada, assim. Porque deu vários perrengues curtinhos, né? Bobos, nada muito grave. Ninguém se machucou nem nada, mas deu uns perrengues que foi engraçado. Ai. Mas e um que decepcionou? Que você viajou a trabalho, tipo, você chegou lá e falou, nossa, tu esperava tanto. Esperava tanto. A Rússia, ela vai falar. A própria Rússia. A Rússia. Não, a Rússia foi muito legal. Mas, assim, cara, eu acho que foi a primeira vez que eu senti mesmo que era um mundo completamente diferente do nosso. Mas, assim, completamente diferente do nosso. Primeiro que você não entende nada do idioma. E, assim, é nada, nada. Muita gente lá não fala inglês mesmo. E tudo, tipo, assim, carro de aplicativo. Tudo era uma grande dificuldade. Porque você não entendia onde você tinha que ir, entendeu? Porque você não sabia como estava. E o alfabeto é diferente, né? Exato, era tudo diferente. Tipo, as letras eram tudo diferentes. Então, foi muito confuso, assim. E eu lembro que eu fiquei com um pouco de medo, assim. Porque as pessoas ficavam olhando muito pra gente. Eu ficava, tipo, assim, ai, meu Deus. Ah, eu não sei. Quando eu vejo um país que tem um alfabeto diferente, eu já penso dez vezes antes de ir. Porque, sério, fico com muito medo de chegar lá. E não tem uma opção escrita em inglês, sei lá, alguma coisa do tipo. É, atualmente, o que está impedindo da gente visitar os outros países é o alfabeto, gente. É, o alfabeto. Vamos focar nisso aqui. É, o alfabeto que não tem gente lá na Rússia, no Japão. É o alfabeto, entendeu? Não é o dinheiro, não. E era engraçado que a galera tinha muito um outro mood, assim, diferente do nosso. Eu lembro que eu fui pedir alguma... Eu falei... Estava falando em inglês, já. E aí, eu fui pedir alguma bebida e a bebida estava quente. E aí, eu falei, ah, você tem como, tipo, né? Colocar gelo? Está quente. Aí, ela pegou a bebida da minha mão. Não, está bom. Mentira. Ela jogou em você, assim, falou, aí, vê se está quente. Ela, não, está bom. Ela decidiu por você. Com certeza, obrigada. Está bom. E como que você vai reclamar num país dos outros, né? Não tem como reclamar. Você só aceita o outro momento da quente e foi. Eles têm fama de ser intolerante, né? E falar disso não é xenofobia. Isso é reparação histórica, tá bom? Então, tem essa fama de ser muito homofóbico, ser um país com muita homofobia. Então, eu não teria medo de ir para um canto desse. Então, antes da gente ir, a gente recebeu, tipo, um briefing, assim, sabe? De uma boa postura para se ter lá e falar um pouco nesse sentido, assim, sabe? Tipo, se você está junto com o seu parceiro ou com a sua parceira, se você é um casal homofativo, para ter um pouco de cuidado, porque em certos lugares eles não... Sabe? Uma coisa um pouco assim. Assim, das próprias agências no Brasil que levam para lá, sabe? Não é nenhuma coisa que eles mesmo dizem, assim. Mas é uma coisa meio que, né, estruturada, assim, digamos. E eles... Então, eu senti um pouco de receio por isso. Era um lugar muito diferente. Inclusive, eu comprei uns imãs, umas coisas para minha mãe. E tem um imã que é, tipo, uma plaquinha que eles têm lá. Que é uma plaquinha que tem em vários lugares mesmo. Que são lugares onde você não pode falar. Que, tipo, não é um lugar para você ficar trocando ideia, assim. Não é um lugar para você conversar. É um lugar para você ir só ir comer, ou você só ir lá e, sei lá, ler um livro, pedir um café. Não é um lugar para você trocar. E ficar em total silêncio. É. O quê? Que é, tipo, proibido falar, assim. É um lugar que é proibido falar. Caramba. Então, é muito uma outra vibe, assim, sabe? Mas você foi sabendo disso ou você descobriu lá? Foi falar e... Tinha um guia turístico lá que estava com a gente para explicar as coisas todas. E ele explicou dessa plaquinha. Que eu fui perguntando, né? Bem estirida. Tipo, o que significa isso? O que significa isso? E aí, ele foi explicando para a gente. Mas, assim, eu acho também que eu fiquei pouco tempo. E a gente foi meio que na corrida de fazer as coisas tudo junto ao mesmo tempo. E receber esse aviso antes também deu um pouquinho de medo. Então, a gente ficou meio receoso, assim. Mas eu tive um amigo que foi agora, há pouco tempo. Porque ele foi para uma semana de moda, chiquérrimo, aquela coisa toda. E ele falou que foi incrível. Que amou, que adorou. Que o país é sensacional. Então, acho que é muito também. E acho que isso é uma coisa importante de ser dita para qualquer pessoa que queira viajar para qualquer lugar. Que as experiências, elas são muito pessoais, né? Sim. Vai depender com quem você vai, como você vai, o que você vai fazer, quando você volta, onde você fica. Na bolha que você vai estar também, né? Na bolha que você vai estar. Então, é. Talvez o pessoal da moda seja um pessoal, tipo, super... Uh! Bora lá! E a gente fica com um pessoal mais sério também. Então, talvez tenha tudo isso, entendeu? Sim. E eu acho que uma coisa que frustra muitas pessoas é criar uma expectativa muito grande de uma cidade que você sabe que é muito turística. Tipo, nossa, quando eu for para a França vai ser mágico. Vou ver a torre, não sei o quê. Mas você tem que colocar na sua cabeça que é só um ponto turístico, vai estar lotado, vai estar cheio de gente lá, vai ter gente do mundo inteiro, vai ter gente que vai ser grossa com você. Exato. Então, tipo, não dá pra... Lógico que você romantiza um pouco a viagem, mas não dá pra você achar que vai ser igual a um filme, que eles fecham a rua pra gravar e só tá os dois lá na frente da torre. Não vai ser assim. Ah, não. Eu quero que você... Nossa, a gente vai pra Nova York daqui a um mês. E aí vai ser minha primeira viagem internacional. E lá, lá, lá. E eu tenho... Tipo assim, eu sou muito fã de Glee. Não sei se você já assistiu. Já assisti. E eles tinham uma cena na Times Square, na escadinha assim. Eu falei, não, eu quero que feche. Ela quer fazer. Pra eu estar lá sentada. Aí eu falei, você vai fazer com um monte de estranho no fundo. Já se prepara. Aí eu vou botar no Twitter, tira esse povo aqui pra mim. É. Aí o povo vai ter que... Faz um endite. Vai ter que se virar. Amiga, mas trazendo mais pra perto agora, aqui no Brasil, qual lugar mais legal que você já foi? Uberlândia. Ai, só aquele meme da Urias. É, eu acho que você já foi. Los Angeles. Ai, eu amo. Cara, no Brasil eu já fui pra muitos lugares legais, assim. Eu acho que qualquer lugar do Nordeste pra mim é perfeito. Tipo, é um lugar que eu sempre procuro ir pra alguma praia, assim, que faça muito sentido. Eu acho que uma das últimas que eu fui e que mexeu muito pro meu coração foi Corumbau. Eu não sei se todas as pessoas conhecem. Não conheço. Que é tipo... É perto de Caraíba. Mas em que estado? Bahia. Bahia. E é tudo. Tipo, é muito incrível, muito maravilhosa. E é meio que não tão explorada no sentido de as pessoas não vão muito pra lá. Não é tão turístico. Então tem uma vibe de... Ah, não sei explicar, assim. Acho que é o lugar mais diferente que eu já fui na minha história, assim. O mar é... Não sei, dá uma sensação de que... Caramba, parece que eu tô em outro lugar do mundo, assim. É muito, muito especial. Ah, e outro lugar que eu amei também muito foi Pipa, Rio Grande do Norte. Ai, Pipa é tudo, né? Nossa, tudo. Pipa é incrível. É tudo. A gente já foi, inclusive, mais pra frente. Quando a gente vai falando de perrengue de viagem, a gente tem uma história de perrengue de viagem muito forte em Pipa. Aquela aqui pra segurar a audiência. É a nossa maior causa. Viagem de amigos. Viagem de amigos é quando é errada alguma coisa. Mas agora, pra aproveitar e entrar pros perrengues, a gente tem uma dinâmica aqui agora com alguns perrengues de viagem. E a gente vai comentando eles aqui e vai ranqueando. Se é ruim, se dá pra lidar. Porque tem perrengue também, tem gente que é chata. É. Eu sou mais tranquila em viagem. Tem perrengue aqui que é mais um white people problem mesmo, entendeu? Só se você for muito chata que você vai achar que é um perrengue. Mas vamos ver, né? Ó, o primeiro é o voo atrasou e perdeu a conexão. Ah, esse é complicado. Ah, eu sempre tenho a sensação de que, tipo, esse problema não é só meu, né? Alguém vai ter que resolver esse meu óbvio pra mim. É. Porque não fui eu que ia trazer. Agora, quando é você que atrasa e você que perde, daí o problema é todo seu, daí você que se dane, né? Agora, se atrasou porque a companhia atrasou de alguma maneira, daí esse problema não é só meu. Então eu fico mais tranquila. Exatamente. Mas aí o aeroporto tem que pagar um... O aeroporto não. A companhia aérea tem que pagar um hotel. Ah, tem que pagar bastante? Tem que pagar uma comida. Tem que pagar muita coisa. Se for culpa deles, né? Nossa, teve uma vez, quando eu morava em Cuiabá, ainda fui pegar um voo, aí tinha uma senhora lá, bem daquelas educadas, sabe? Que começa a gritar no voo. E aí ela tava desesperada, porque tinha lotado a cabine de cima das malinhas de mão. Que hoje em dia tá esse problema, né? Que estamos enfrentando na aviação, que não pode mais levar lá em cima, tem que despachar a mala de mão. Pois é. Aí ela tinha uma conexão em Brasília pra ir pra Nova York. E era uma conexão muito rápida, tipo, de uma hora, uma hora e meia. E eles queriam porque queriam despachar a mala de mão dela. Só que o voo dela não tinha sido comprado junto, sabe? Ixi, tá. Aí, não sei o que... Era uma coisa assim. E aí ela não ia ter tempo de pegar a mala de mão lá na esteira e colocar de novo no outro avião. Sei que virou um caos. Ela falou, não vou despachar a minha mala, porque eu comprei primeira classe e não sei o que, não sei o que lá. Tá certo. Aí a gente não quer que o voo dela tá certo. E ela simplesmente atrasou 50 minutos o voo com essa palhaçada. E perdeu a conexão. Até alguém conseguir trocar, tipo assim, falar, não, pode deixar, pode despachar a minha e coloca o dela aqui. Nossa. Daí eu fiquei, nossa, mas ela atrasou o voo. Será que não vai perder igual agora? Vai perder a gente de uma hora. Ai, eu achei o auge, assim. Quando a gente tava voltando do Rio, nessa viagem do noivado e tudo mais, a gente tava com duas malinhas, a mulher, duas malinhas de mão. E a Ana falou, não, vai ter que despachar. Ai, que hoje. Aí eu falei, moça, tipo, na minha cabeça, moça, a gente não vem com mala pra não ter que demorar na esteira. A gente quer ir em cima. E despachou. E atrasou 40 minutos pra deixar as malas no negócio. A gente já tinha chegado em casa. Na hora de pegar. Já tinha feito tudo. Aquele bem perrengue. Nem perrengue white people é o problema mesmo, gente. Mas tem um raio. Você já não vai com a mala grande pra não demorar na esteira. Pois é, gente. Sabe uma coisa que aconteceu já quando tava voltando de alguma viagem, que eu não me lembro qual agora? Mas era, tipo, um rolê internacional, que eu nem sabia que isso acontecia. Que é, tava dando problema de atraso no voo. E, tipo, eles colocaram mais gente no voo do que poderia, sabe assim? Overbooking, né? Overbooking. Obrigada por isso. E aí, não tinha como levar todo mundo. Então, eles anunciaram, tipo, ó, então, a gente vai dar não sei quantos dólares. Acho que isso era cem dólares, duzentos dólares. Pra quem matar uma pessoa. Tipo, jogos porrada. Pra quem matar uma pessoa, porque a gente precisa desovar aqui antes da partida. A gente vai dar de cem a duzentos. Eu não me lembro quanto que era. Mais hotel, mais comida, mais tudo. Pra pessoa pegar o voo no dia seguinte. Olha, independente. É bom. É, se você estiver à toa, né? Então, se estiver à toa. Mas é que eu lembro que eu não aceitei essa palhaçada. Porque esse voo já tinha sido atrasado. E eu já tinha dormido num hotel, essa palhaçada inteira, sem ganhar um real. Aí eu falei, não, não vou fazer essa palhaçada. Mas teve gente que aceitou. E eu fiquei pensando, gente, se eu morasse aqui, se isso acontecesse no Brasil, por exemplo. Eu pegaria os meus dólares, voltaria pra minha casa. Eu dormiria bem linda e no dia seguinte. Mas era no lugar que você tava voltando. Era fora do Brasil? Era. Ah, então, valia a pena ficar mais um dia, gente? Ah, não, porque é aquele momento que não dá pra você fazer mais nada, sabe? Tipo assim, você chega no hotel, dorme e volta. É que você já tá preparada psicologicamente pra voltar também. Aí você não quer mais ficar no lugar. Tinha uma calcinha limpa, não tinha. Amigo, quando eu morava na Paraíba ainda, eu vim passar um tempo aqui em São Paulo. E eu passei, tipo, um mês. Mas não era um mês, tipo, saindo. Era um mês mais tranquilo. E, nossa, eu acabei de lembrar disso. Eu sabia que uma hora ia vir na cabeça um negócio bizarro. Sabe quando você se programa, tipo, dinheiro, e fala assim, Ai, vou ficar até dia 30, por exemplo. Então você gasta dia 30, pá, pronto. Acabou o dinheiro. Minha viagem era, tipo assim, 5 e meia da manhã. E eu tava bebendo com os amigos, falando, Não, vamos ficar todo mundo acordado, a gente vai bebendo. E na hora você vai e você pega o voo. Isso nunca dá certo. Aí eu cheguei no aeroporto. Como tinha muita roupa suja, eu já tava voltando pra casa. Eu usei aquele serviço. Eu comprei um sacão de roupa no Brás, que o povo usa pra transportar. Eu botei todas as roupas sujas, botei um monte de coisa. E usei aquele serviço de ensacar. Sabe aqueles a vácuo? Vácuo, sei. Aí botei a vácuo, botei só coisa que ia quebrar. Um copo que eu comprei pra minha irmã, lá na mala. Cheguei lá, eu saí de casa 4 horas da manhã. O voo saía de 5 e meia. Eu não sei, acho que eu tava bebendo. Eu falei, tipo assim, Ai, vai dar tempo. Eu vou chegar lá de 5, vou entrar no avião e pronto. Eu cheguei lá, a mulher falou, não, o embarque já fechou. Eu falei, amiga, não, pelo amor de Deus. Eu tava para a Ariba. E ela, não, já fechou. Não tenho o que fazer. Aí eu tive que adiar a minha viagem. Paguei um dinheiro a mais. Mas aí, tipo assim, eu já tava no limite do dinheiro. Tipo, adiei uma semana a mais, porque eu achei que tinha mais férias. Aí, no fim das contas, quando eu tive que adiar, a diretora da escola ligou, não, vai começar a segunda-feira. Eu falei, tá fodida. Pois diga aí, que eu não vou. Tô aqui em São Paulo. E o povo lá trabalhando, e eu em São Paulo, aqui dentro de casa. Olha. Aí as roupas, tudo embalada a vácuo. E eu não queria desembalar, porque foi sem conto. Eu falei, se eu desembalar, eu vou ter que embalar de novo na volta. Tinha duas cuecas, era lavando e usando a semana. Assim, lavando e usando, lavando e usando. Então, foi... Mas você também, em vez de adiar para o outro dia a passagem, pega para uma semana depois? É porque eu falei, tipo assim, moça... Já que vou pagar, vou ficar mais, é isso? Eu falei, moça, se eu adiar para amanhã, quanto que é? R$150,00. Se eu adiar daqui para uma semana, R$150,00. Mas, assim, você foi irresponsável, porque você tava liso já e quis ficar uma semana. Eu tava chateada. Eu tava chateada. Entendi. Isso aqui se mimar, então. Se você tiver uma recompensa no meio do caminho. Aí, me fudi. Me fudi. Comprei um monte de coisa no final da viagem que nem podia. Tá tudo fudida. Se perdeu pela cidade e não entendia a língua local. Teve que fazer mímica para saber para onde ir. Na Rússia. Na Rússia. Você teve que fazer uma mímicazinha? Come, come, bebe. Esse foi um perrengue médio que a gente passou de verdade. Que a gente tava procurando uma loja específica e a gente colocou, né? Tava eu, Rafa e Thalia. A gente colocou o nome do lugar que a gente queria ir. E assim, oração, né? E a gente foi. E a gente não sabia onde é que a gente... E a gente foi parar num lugar, assim, tipo... Com uma cara muito de perigoso, sabe? E aí, a galera tava querendo vender uns bagulhos falsificados pra gente. E a gente, meu Deus, não era o lugar que a gente queria. O que a gente tá fazendo aqui? E a gente não conseguia se comunicar com ninguém pra poder sair de lá. Aí, a gente ficou olhando em volta, pensando... Cara, como é que escreve isso aqui, tá ligado? O nosso teclado. Não tem como a gente fazer isso. Aí, a gente viu um lugar que parecia um shopping. E a gente chutou no nosso coração que era um shopping. Falou, bom, ali vai ter uma localização. A gente vai orar pra aquela localização tá certa e aquilo ali. Aí, a gente foi andando até lá. Conseguiu colocar na localização e conseguiu pegar um carro de volta pro hotel. E a gente não comprou nada naquela linha. E nem conseguiu chegar no canto que queria. Não conseguiu. Exato. A gente só aceitou que era isso e era isso. Nossa, mas como que vai pra pegar um carro na rua? Tem que botar a rua e traduzir. Vai traduzir pro alfabeto, digitar no aplicativo. Mulher, pelo amor de Deus. Muito complexo. E eles, geralmente, os motoristas não falavam inglês também. E aí, eles iam num pau, galera. Tipo assim, num nível de acelerar o negócio que era desesperador. Mas deu tudo certo. Foi divertido. Então, perrengue médio. O importante é ter história pra contar, né? É sobre isso. Você já teve mala que estraviou? Nunca tive. Amiga, eu morro de medo. Morro de medo também. Eu morro de medo também. Nunca tive. Inclusive, eu tava conversando esses dias que eu acho bizarro no aeroporto, como você pode simplesmente chegar lá e pegar uma mala, e se ninguém falar nada, você pode pegar e sair andando. Exatamente. Eu acho bizarro. E você não sabe o maior. Tem aeroportos lá fora, que a parte das malas é do lado de fora do embarque. Oxi. Teve um aeroporto que eu fui lá no Canadá, que simplesmente era na entrada do aeroporto. Tipo, as pessoas estavam entrando pra vir buscar alguém, pra fazer o check-in. As malas já estavam rolando ali, gata. Você pode pegar e ir embora. Qualquer um pode pegar e ir embora. Tipo, é muito confiar na segurança do lugar, né? Aqui não ia dar certo o negócio. Aqui eu já fico com medo dentro de alguém pegar a mala. Aqui você saia do lado de fora do voo, já pode sem nada. Já vai sem nada, já soube que já tá na mão de alguém. Ah, mas o babado agora é pagar um seguro, e aí se extraviar a mala, eles te dão um valor. Mas o valor nunca é o que tem ali dentro, né? Vamos ser sinceros. Não, mas se achar a mala, vale a pena, né? O problema é se perder mesmo. Porque às vezes extravia, eles acham, eles mandam depois, né? Tem um episódio dos normais que eu acho maravilhoso, que a Vani resume o que eu faço. Que é, quando eu viajo, eu coloco todas as melhores coisas que eu tenho dentro da mala. E eu sou exatamente assim. Eu vou com as calcinhas novinhas. Sim. Se perder é foda, né? Os pijamas novinhas, as bolsas novinhas, tudo em saquinho bonitinho, de pano. Então, se eu perder, gente, eu vou tá... Eu não vou ter o que... Como sair de casa depois, entendeu? Porque eu levo as coisas bonitinhas. Toda a roupa de sair foi com Deus. Só ficou o pijama. Toda a roupa de sair. Exatamente. Então, isso aí é foda. Imagina voltando de viagem. Por exemplo, eu vou, coitada, vou pra primeira vez, pra fora, juntando dinheiro, trabalhando. Imagina, eu chego aqui, tá extraviado. Meus eletrônicos, pra comprar lá fora. Meus produtos da Apple. Gente, pelo amor de Deus. Exatamente, cara. Não, mas as coisas muito caras, tem que colocar na mochila. Não dá nem pra ser na mala de mão. Que pode ser que eles queiram despachar também, hoje em dia. Exatamente. Tem que ser na mochila ou no bolso, se couber. Amiga, e ponto turístico, tipo, você já pegou uma fila muito grande? Esse é um dos perrengues. Você vai, tipo assim, ah, hoje eu vou tirar o dia pra visitar o Cristo, por exemplo. E literalmente tirar o dia. Cara, eu me surpreendi, acho que na Itália. Que todo lugar na Itália é muito lotado. Tipo, todo dia é dia, gente. Seis horas da manhã, não interessa. Qualquer dia é dia e todo dia tá lotado. Tudo lotado. Tipo, assim, é muito bizarro. E chegou um momento também que eu já não aguentava mais ver igreja, né? Que tem igreja de monte lá, né? E aí, quando eu fui pra Roma, tinha a igreja principal lá, do papo e tudo mais, né? A fila, vocês não têm noção. Tipo, assim... Passada. Não, é bizarro. Tipo, assim, é uma fila que ela não tem... Ela não acaba nunca. Ou você paga pra você ir com um grupo especial lá, que entra antes ou entra num horário específico. Porque se você ficar naquela fila ali, é tipo assim, uma fila de quatro horas, três horas. O dia inteiro mesmo, pra ver uma atração, né? Pra ver diversões, assim. E a atração é uma igreja também, então também... É. Que é mais do mesmo, né? Chegou um momento que eu já não... Eu fui com uma amiga que ela super não é do rolê religião, assim. E ela falou assim, gente, mas amiga, eu não tô podendo falar de uma igreja, Gabriela. É vitral, é santo, tá bom, né? Que a gente já gastou nessas igrejas, cara. Porra, não... Porra, vamos comer alguma coisa. Amiga, tem uma... Tipo assim, tem uma guerra lá em casa que eu sou uma pessoa que não tenho muita consciência pra ponto turístico. Tipo assim, a gente vai passar nove dias fora, eu falei assim, olha, não me vê que o negócio tá toda a liberdade, não me vê que o negócio de... Ah, mas nem um ponto turístico divertido ela quer ir. Não quero, não quero. Não querer ir em museu até em tempo. Quero ir em loja. Em museu ela não vai. Quero ir em loja. Balada. Tipo assim, amiga, eu tenho preguiça porque é igual aquele... Coisa que eles... Aqueles TikTok que o povo faz, tipo, chega no ponto de... Ah, aí vai embora. Ah, mas tem coisa em Nova York que vale a pena ver. Tem que apreciar a vista, fica lá um tempo. Tipo o quê? Tipo a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, tem que ver. Descolonializar no Cristo é mais bonito. Você não quis ir ver também? Nem fui também, tava no Rio, não fui ver. Ah, tá. Eu, hein. Deixa eu ver o que mais. Não, ai, os museus é legal ir em Nova York também. E eu juro que é divertido. Você gosta de museu? Eu gosto de museu. Mas é porque não é museu de obra de arte só, né? Tem coisas, tem animais empalhados. Isso, tem coisa de Egito, osso de dinossauro. Tem essas coisas que é legal de ver. Amiga, eu morava no interior da Paraíba, lá em Sousa, tem o Vale dos Dinossauros. Que é o maior canto no Brasil que tem... Já vi, fóssil. Já vi. Aí tem uma briga lá em casa, ela fala, não, tem que ir. Eu falo, não, eu quero. Vamos num... Ah, eu que não vou ficar reclamando também que a gente economiza, né? Exato, exato. Porque lá é tudo uma fortuna pra ir num museu. É sobre isso. Nossa, que coisa velha eu vejo em casa. Olha no espelho. É, eu já ia falar. Quem que é a velha? Ó, você já sofreu algum roubo? Cara, não, graças a Deus, mas eu já perdi muita coisa. Já perdeu? Já, opa. Já perdi. E é pra sempre, né? Porque como que você vai encontrar? Teve a última viagem que eu fiz, sem ser essa pra Itália, a outra que eu fiz, pra no meu aniversário, eu perdi duas vezes a minha carteira. Nossa, mas aí... Não, uma coisa que eu morro de medo é perder o passaporte. Nossa! Esse é o maior medo, né? E como que faz? Eu acho que tem que ir na embaixada, né? Fazer alguma coisa, se perder o passaporte. Gente, eu não sei se é na embaixada, porque, tipo, não tem embaixada em todo lugar que você tá, né? Não? Não, assim, não, tipo, por exemplo, a embaixada, a mais perto que tinha de mim era em Milão, eu tava em Florença. Eu tinha que ir pra Milão pra conseguir pegar. Ah, sim, é, não tem em toda a cidade, né? Exato. E aí, pra conseguir pegar o trem, eu precisava do meu documento. Aí, como é que eu ia? Isso. Você tem que voltar de navio. Não, primeira coisa, eu acho que tem que ir na polícia, né? Fazer um BO, um negócio, uma queixa. Navio precisa de... Acho que precisa. Lógico, nossa. Porque é águas internacionais, né? Precisa de passaporte. Mas se eu entrar no coisa, no bem, aquela novela que é no detrás... Salve, Jorge? América. América. Que eu entrava numa caixa, assim, no tanque do carro. Não, aí não precisa. Eu entrava no navio numa caixa, assim, e falava, ai, é pecadoria. Aí não precisa, aí você vai. Ai, legal mesmo. Sem documento mesmo. Gente, a única coisa que eu me lembro dessa novela é ela engolindo as uvas inteiras. Você lembra dessa cena horrorosa, assim? Engolindo o quê? As uvas inteiras. Você lembra disso? Eu lembro de que engolir uns... Como é o nome daquele chocolate? Que é redondinho? Ai, não me lembro. Que é uma barrinha. Chocolate. Batom! Que falava que engolia batom, porque tinha que fazer tráfico de coisa, engolia batom inteiro. Aí, eu vi o povo falando na reportagem, era pequenininho, né, de criança. Eu estava apavorada com aquela cena. Eu adoraria um teste desse pra comer batom. Sim. Olha as merda que criança. Ó, mais uma coisa que me amedronta hoje em dia é alguém trocar a mala, botar droga na minha mala. Eu sou desesperada com isso. Eu agarro minhas malas, que eu sou muito cagona com isso. Eu sou muito amedronta. Se você fosse comigo, eu ia falar assim, pede pra eu usar, porque eu não sei, eu não sei, eu vou falar assim, eu não sei quando é que você fuma, quando que cheira, pede pra eu usar. Se eu conseguir, você me prende. Gente, mas é perigoso. Eu assisti uns episódios de Área Restrita, Aeroporto Área Restrita, é babado. Os policiais mostrando lá as falcatruas que eles fazem pra colocar a droga, a menina... Já fizeram teste na mala de vocês? Não. Que, tipo, passam um paninho pra ver se fica colorido e tal? Não. Nunca fizeram isso? Na sua já? No meu já, várias vezes. Mentira. Várias vezes? Várias vezes. Nossa, por quê? Tem cara que tá carregando coisa aqui no TV, ó. Eles abrem, eles passam uns negocinhos assim. E assim, ó, nunca levei nada ilegal na minha vida. E mesmo assim, eu fico assim, ô Deus. É, você já fica com medo, né? Tu sabe de tudo que eu passo, Senhor. E eles passam pra ver se fica azul, eu acho, alguma coisa assim. Aqui em Guarulhos, quando a gente viajou uma vez, eu tava com uma Melissa, que é um saltinho mais alto, uma plataforma. Eles fizeram eu tirar. Eu não sabia que tem gente que leva coisa dentro do... Olha que maldade. Abre, né, a tamanca. Tem um salto, não é nada, né? A pessoa leva um coisinho que é pior. É verdade. E eu passei esse detector de metais, eu acho que não funciona direito, não. Porque na última eu tava com um brinquinho de boi, assim, de ferro, passei e ninguém disse nada. É que eu acho que ele já deve identificar meio que o formato, o tamanho, onde tá, se tiver visível. Eu acho que ele não vai te parar por isso. Nossa, naquela passada que eu dou, ele identifica isso também. Não, é porque lá na máquina de... é infravermelho, eu acho. Já fica a... Ah, foi matinho. O vermelho fica onde tá os metais. Aí ele vai ver, tá vermelho na orelha. Aí o cara já bate o olho e vê que você tá de brinco. É um revolver, só pode. Eu acho que é assim, né? Posso tá errada também. A chance é altíssima. A chance é alta. A chance é alta. Ó, amiga, mas agora a gente vai ver uns perrengues de viagem que o pessoal compartilhou lá no Twitter, tá? E aí a gente vai comentar sobre. O primeiro foi o Bruno de Maio, que falou assim. Anos atrás, viajei com um boy que eu era muito afim, mas não me dava bola nenhuma. Fomos pra São Vicente, que é aqui em São Paulo, né? Na praia. Tem que contextualizar pra mim, que eu não faço ideia. São Vicente, São Paulo, Santos. Nossa, mas ele apavorou tanto, achando que ia ficar de casal, que saiu correndo. Não pagou a casa, levou o carro. Ele ficou com um cara que tinha alugado a casa. E o cara que tinha alugado a casa foi embora. É, ele, pelo visto, levou todo mundo no carro. Aí ele ficou com medo de dar um casal de viagem e saiu correndo. Essa história tá mal contada, isso aí. Saudável, né? O pior é que eu lembro de um ano de férias que foi passar em João Pessoa uma vez. E antes de chegar em João Pessoa, eu tinha ficado com um menino em outra cidade. Porque, tipo, era antes. Ficado em Campina Grande, gente. Foda-se. Não tô falando o que é também. Aí, no final, eu falei assim, ai, eu juro pra vocês que eu falei isso. Eu falei assim, ai, as férias tão começando agora. Ai, que vergonha. A gente vai sair muito junto. Eu não quero muito ficar de casalzinho, não. O menino falou, fica tranquilo. Você falou isso? Eu falei, você acredita que eu sou empoderada? Nossa, ela era tão emocionada se você soubesse. É mesmo. É porque eu sou emocionada com quem merece. Ó. Aquele boi era só uma pedra que eu fumei no caminho. Só uma pedra que eu fumei. Vamos ler outro relato. Vê aí pra gente. Deixa eu ver aqui. O Stein na live colocou aqui. Viagem com o namorado e os amigos dele. Descobri que eles me odiavam. Preferiam a anterior. Eita. Tive a mala roubada. Provavelmente foi os amigos que roubaram a mala, né? Agora você já sabe. Passei seis dias com um biquíni, duas calcinhas, um short e uma camiseta. Parecia eu na viagem de São Paulo, quando lacrei tudo. Pois é. Com um biquíni, duas calcinhas, um short e uma camiseta. E o Réveillon foi numa loja de posto de gasolina, porque os amigos sumiram. Terminei assim que voltamos. Nossa. Tranquilo, né? Nossa, mas a culpa também não era do cara, coitado, né? Ai, amiga. Os amigos não gostam. Mas, às vezes, quando os amigos não gostam, é porque, tipo assim, tá nós dois aqui. Aí eu vou lá e falo mal da Olive pra você. Aí você vai começando a ficar com raiva dela. Ah, entendi. Às vezes é culpa do namorado. Ele vai reclamar as coisas dela pra você. Aí depois o amigo... É aquela história, tipo assim, ai, quando a pessoa tá... Mete o pau, aí vem pra um amigo, termina e mete o pau. Aí depois volta. É, dá uma raiva. Aí o amigo fica assim, e agora? Eu falo o quê? A gente já fez isso, inclusive. Metemos o pau no menino. Aí o outro foi lá e voltou com ele. Deu uma raiva. Por que que vem desabafar comigo? Sabe? Primeiro decide se você vai voltar ou não. Aí depois você mete o pau. Sabe o que é que eu vou fazer? Agora a pessoa nem resolveu ainda as questões dela e quer vir desabafar. Eu vou focar agora pra você o relato de pipa. Vou pegar o relato nosso agora. Falar como que foi por cima. Amiga, viagem. Bem por cima, sem detalhes. Bem por cima, sobrevoando, assim, de drone. Eu era, era CLT, podia ser, era CLT, eu trabalhava na escola, né? Não tinha carteira assinada, mas eu trabalhava, era contratado do Estado. E aí eu trabalhava a semana inteira, aquela vida, chega no final de semana, você quer descansar, tinha um feriado, tinha sexta-sábado e domingo. A gente viajou pra pipa com os amigos da Olive. E nós ficamos na casa de uma dessas pessoas, assim. E nós éramos um dos únicos casais e tudo mais. E a gente era, a gente sempre foi muito cansado. Porque tem gente que viaja pra essas praias, tipo assim, ai, vamos andar, vamos caminhar. Quer ir pra praia todo dia, praia, 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 praia. A gente queria ficar em casa, a gente trabalha a semana inteira. Fora, eu quero ficar em casa. Aí já começaram a encher o nosso saco quando a gente não queria sair todo dia. Que a gente queria ficar em casa. A Oli foi fazer um peixe, estragou o peixe. E depois botaram a culpa dela, que ela estragou esse peixe, xingaram ela. Porque eu me ofereci pra fazer o almoço, tá? A gente ficou em casa. Eu falei, ah, já que vocês vão sair, eu faço, pode deixar que eu faço o almoço. Aí eu fui fazer o peixe, eu não sabia mexer com o peixe na época. Furei a barriga do peixe, estragou toda a carne, porque aí vazou, sabe? Foi um caos. Aí eu falei, não vou fazer mais o peixe. Aí começaram a me esculachar no grupo, a dona da casa, né? Começou a me esculachar. Aí jogou um monte de coisa na minha cara, que a gente ficou no quarto, com ar-condicionado. Porque ela ofereceu, porque era cama de casal. Falar, ah, vocês são um casal, fica aí, né? Aí a gente ficou. Porque ela ofereceu. Você acha que eu vou dizer não também? Aí depois começou a jogar tudo na nossa cara. Aí, ai, porque não quer fazer nem o almoço, não sei o quê. Eu falei, querida, eu não falei que eu não vou fazer o almoço, falei que eu não vou fazer o peixe. Eu já estava fazendo aqui o almoço. Estava fazendo outra coisa. E aí, na volta da praia, que voltou um monte de gente, soubemos que meteram o pau na gente, o povo que tava lá, tava lá no nosso lábio. Aí essa querida xingou a gente horrores. Aí depois os outros amigos me contaram. Aí rachou no meio o grupo. Um monte de gente parou de falar com essa menina da casa. No outro dia, a gente se encontrou todo mundo, menos ela, pra meter o pau e falar o que a gente não gostou. Foi babado. Amiga, foi briga, inclusive, nossa, e foi, aconteceu ali no começo do canal, e naquela época a gente ficava comentando, ai, a viagem de pipa, e a aula falava, nunca vou falar se não tá aqui nós falando tudo. Ah, por ciminha, né? Ah, depois de um tempo. Mas foi babado. Amiga, cada coisa, nossa, isso aí é só... E daí depois eu descobri ainda que um monte de gente do grupo já tinha treta com essa menina, que ela já tinha feito absurdos, ai, foi um caos, assim. Mas vocês continuaram na casa dela depois de... Não, foi embora na hora. A gente achou, foi no Blá Blá Cá, que a gente pegou. Foi, pegamos um Blá Blá Cá. E a gente foi embora, antes de acabar, amiga. Não, vazamos, vazamos. Ai, acabou com a viagem. Acabou, amiga. O pessoal ficou lá ainda, mas a gente vazou, não consegui ficar, não. E eu ainda quebrei uma vasilha no final, que eu tava lavando a louça, quebrei sem querer. Sem querer? Foi super sem querer. Foi sem querer mesmo, eu sou desastrada, amiga, mas eu achei bom quando eu quebrei. Falei, ai, tá no lixo essa merda. Ó, vamos ver mais um relato, então. A Jaquin colocou no Twitter assim. Jaquin. Jaquin. Nunca fui roubada no Brasil, mas minha primeira viagem pra fora do país, fomos para algumas cidades da Europa. E lá aconteceu o quê? Roubaram meu celular. Nossa. Brasileiro sendo roubado por europeu não é novidade, né? Ai, eu acho um absurdo. Você ir pra Europa e ser roubada por um europeu ainda, né? Mas roubada é assalto a mão armada. Não, deve ter sido furto. Então, furto. É, não deve ser um assalto a mão armada, imagina. Acho que lá é muito... Os pickpockets, né? Atenzione, pickpockets. Você já passou por isso? Tinha assaltado assim? Não. Nem aqui, nem fora? Ah, eu já fui assaltada aqui, em Brasil. Em Brasil. Ele tinha dois reais também, então acho que o ladrão ficou quase um tempo. Ele até te ofereceu um trocado. Ah, mas ele falou que ele quer comer? Pega aqui. Não, eu juro, eu era bem novinha, e aí eu tava no ponto de ônibus, que eu ia pro trabalho da minha mãe, e aí eu tava ouvindo música no telefone, aquele período que a gente é ingênuo, né? Que a gente acha que ninguém percebe que a gente tá com o celular na mão aqui, né? Ouvindo música. Aí tava ouvindo música, daí ele parou do meu lado e falou, ah, sabia que eu poderia pegar teu celular? Ele meteu essa pra mim. E eu... Não posso discordar. Não posso discordar. Aí ele, mas eu não vou te roubar, eu só quero o que tu tem de dinheiro. E eu falei, bom, isso meio que é roubar, né? Aí ele mudou, voltou atrás, não, eu quero o celular, eu prefiro o celular. Aí eu falei pra ele, olha, eu só tenho a passagem do ônibus. E era verdadeiro, eu só tinha a passagem do ônibus. Aí entreguei pra ele, aí ele ainda falou assim, ah, desculpa, eu não queria fazer isso, tá? É porque eu sou, eu não sou assim da rua, mas eu tô passando por um momento difícil. No final das contas, eu ainda ajudei o cara, que a minha mãe trabalhava no... E a minha mãe trabalhava numa ONG que ajudava pessoas que tua mãe era... Olha... Dei o contato pro cara da ONG, pra ele procurar a ONG. Fui pra casa chorando, liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu fui assaltada. Ela, meu Deus, você tá bem? Aconteceu alguma coisa, tá com o teu celular. Aí eu fui explicando tudo, mas foi isso, me roubaram dois reais. É um terror psicológico que fica, né, amiga? Foi um terror psicológico, exatamente. Mas você ainda deu um auxílio, você tentou ajudar. Eu ainda ajudei. Tentou. Ele chegou a ligar na ONG. A pessoa tá te roubando e você não deixou te ajudar. Vamos aqui, o que você quer mais? Eu me lembro que eu ainda falei, sai dessa vida. Olha, ainda foi dar um conselho. Mudou vidas, né? Mudou vidas. Nesse dia você mudou vidas. E essa pessoa hoje é ninguém mais que o Lula. Ele saiu dessa vida e virou o presidente. Mas ele chegou a ligar na ONG, não? Eu espero que sim, mas minha mãe nunca falou nada, então acho que não. Acho que ele não deu muita moral, não. Não deu muita moral pra mim. Ó, Gabi, agora pra finalizar, a gente vai fazer uma batalha de comidas típicas ao redor do mundo. Ai, vamos comer? Não, a gente só vai decidir qual a gente prefere. Não, tem umas mamidas ali fora. Ai, gente, batalha de comida típica. Se é comida, amiga. Porra, deveria. Porra, aí faltou aí, né, gente? Faltou. Ficou faltando. Ó, vamos começar pelo primeiro, então. Temos aqui gelato da Itália versus paletas mexicanas. Dizem que é do México, mas dizem que lá não tem, né? Essa paleta mexicana que a gente conhece. Mas eu voto no gelato, e você? Nossa, gelato, com certeza. Gelato, né? Mais que preferência de gelato pra sorvete. Gelato é baço de latte. Gelato. E paleta mexicana é aqueles picolé recheados. Gelato de pistache. Gelato de pistache. Eu gosto muito de picolé porque eu tenho os dentes sensíveis. E eu tenho que morder igual, como se eu não tivesse dente, sabe? Tem que morder com os lábios, assim. Tem que lom vendinho, sabe? Mas eu quero, sério, essa dúvida me pegou um pouco. O gelato é muito diferente do sorvete? Porque fala gelato, 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 só porque é italiano. Gelato é a base... É esse lacre, certo? A base de leite? Não, gelato também pode ser de água, a base de água. É que também se fala sorbê, né? Quando é a base de água. Inclusive, quando a gente vai no baço de latte, que eu peço a base de água, ela reclama. É, porque eu falo, caramba. Pede de leite, não pede esse de... É o mesmo preço, pego com leite. Meu Deus. E suco de morango, gelato. Mas assim, eu acho que o sorvete original e o gelato tem a mesma base, que tem que ser feito com leite, creme de leite, né? É mais natural. É, é uma coisa realmente feita com leite. Só que tem muitos sorvetes hoje em dia no mercado que tem muita gordura hidrogenada, tem muito ar e tudo mais. Aí, quando você vai ver, só tem outra coisa, menos leite, menos creme de leite, menos saborizante. Então, eu acho que fica mais nessa diferença aí. Mas se você vai, às vezes, naquelas sorveterias mais antigas, assim, que você pega a bola de sorvete mesmo, lá, geralmente, é feito um sorvete, assim, que se assemelha mais ao gelato, eu acho. Mas depende do lugar, depende da qualidade também. Então, gelato, então, com certeza. Ah, gelato. Pior que gelato, eu só tive acesso depois da vida adulta. Porque onde eu morava, a gente lá em Orébida era assim, não. Lá tinha os potões de sorvete da Kibon, que o povo comprava, e tinha pavê, morango, aí o povo comprava, já botava, já ia arrancando as bolas. Napolitano. É, não tinha esse negócio de gelato, não. Mas também o gelato é uma coisa muito recente, que pipocou no Brasil, né? Antigamente não tinha isso. Era mais sorvete italiano, que era aquele na casquinha. Ah, eu amava aquele da casquinha. Então. Que ficava assim, redondinho também. Esse gelato é mais... Engraçado, sorvete italiano, tem nada de italiano, né? É, bota o nome pra poder... Por que não? Pô, vou pôr o nome só pra marketing. Pra vender. Como que fala? Deixar internacional, internacionalizar, e a pessoa vai querer comer, gourmetizar. Porque lá de fora é sempre melhor, né? Que absurdo. Olha como a gente é. Menino, o próximo, eu vou precisar ver a foto que tem aqui. Porque o nome... Mostra aí, pra Gabi. Ó, deixa eu ler o nome, como que é? Fischbrosten. Fischbrosten, da Alemanha. Mulher, o que... Ó, é um sanduíche com peixe, picles, cebola e alho. Esse peixe tá cru, gente? Vamos aqui, dois minutos. Esse peixe tem cara que tá cru, olha aqui, ó. Tá com cara de sardinha isso aí, não tá, não. Gente, mas eu nem sei qual é a outra opção, mas eu já prefiro. Você prefere esse? Não, eu prefiro a outra opção. Ah, achei que já tinha vencido esse aqui. Não, a melhor opção. A outra opção é um Vadapei, que é da Índia. É Vadapei que lê? Não sei, como que é? É um V, Vada Pave. É Vada Pave? Ah, então é Vada Pave. Eu aprendi, gente, no meu curso, que quando você é do curso de letras, tá? Vada Pave, então. E quando você não sabe, você lê igual você e foda-se o imperialismo. Não, é porque eu li um Y, acredita? Mas é da Índia, é um sanduíche vegano com hambúrguer de batata. Ah, eu amo comida indiana, eu iria nesse. Esse aí eu iria também nesse. Eu iria nesse. Mas você viu como é? Deixa eu ver. Mó pimentona dentro, Deus me livre. Ah, eu tiraria a pimenta e comeria o resto. Ah, mas comida indiana é boa. Agora o outro, se eu tirar o peixe, vai ficar o gostão de peixe no lanche. Eu não sou tão fã de peixe, ainda mais peixe com pão. Não, peixe no lanche eu não gosto também. Eu prefiro aquele outro, o fish broaster, eu ia pegar o peixe, prefiro o fish broaster, eu ia dar uma fritada nele. Dá uma prensada na sanduicheira. Menina, eu ia amassar assim. Um parmesãozinho por cima, né? Um ketchup, um malnés temperado, menina, eu vou assim, bora. Ah, ó, a próxima opção é um ramão, que é um pombo assado e recheado. Menor condição, gente. Gente, eu tô com o diabo aqui. Já fico com o outro também. Meu Deus, é um pombo mesmo. Pombo? Dá uma olhada. Gente. É um pombo. Ai, gente, não. Ai, eu amo que se for um peru assim, você... Se for um frango, ok, mas um pombo não. Se for um peru desse mesmo jeito, tudo bem, mas um pombo não. Só de saber que é pombo, não dá. Ah, não, pombo é... E o outro é o quê? Frango do General Tso, da China. Nossa, ele é empenhado, né? O General tá cozinhando, chique. Tá vendo? É um frango frito em tempurá com molho agridoce. Eu vou nesse. Pô, muito mais esse. Parece um frango xadrez, não parece? Eu vou nesse já, deixa eu ver. Ó, um frango em xadrez. Ah, parece aquele frango ao molho de laranja. Se botar um macarrão, menina, um yak soba direitinho aqui. Exato. É, 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 como é que fala quando é duas matérias na escola? Que mistura? Multidisciplinar? Multidisciplinar, multi-país... Culinária. Multi-culinária, gente. Achei chique. O próximo é o Pavlov... Não. Ah, não. Pula, pula. Calma, calma. O próximo é um Corrizzeri. Do Japão. É uma geleia de café aromatizado com chantilly ou sorvete. Eu já vou dizer que não, porque eu não gosto de cor de café. Não, não. Não gosto de cor de café. É uma gelatina? Se eu gosto de café, é café. Ok. Ah, achei esquisito isso aí, hein? Ah, mas tipo uma gelatina, eu não gosto. Ah, eu já comi isso, gente. Já? Tem um restaurante aqui perto, inclusive. É bom. Que ele vende. Eu odiei. Então, é porque... Ela fez a propaganda de todas as minhas... No Japão, o pessoal gosta bastante dessa textura da gelatina, né? Eu não gosto. Eu não gosto muito também. Não, e pô, ficou com feijão com essa textura. Quando a gente foi, já fez vídeo provando e eu achei muito diferenciado. Sim, doce com feijão não deu pra mim também. E o Pavlova. Ah, Pavlova. Pavlova é tudo. Inclusive, eu acabei de descobrir que é da Austrália. Pra mim, que era da Rússia. Eu achava que era da Rússia também, Pavlova. Eu também. Eu ia dizer que você comprou o diploma, mas você nem terminou o curso, né? É, não cheguei na matéria Pavlova, não. Deixa, mentira. Só faltou o estágio e ensinou que era Pavlova no estágio. Não, mas eu não fiz as aulas práticas por causa da pandemia, né? Faz essa militância, vai ablando. Foi triste pra mim. Então, Pavlova. Não, sem dúvida. Pavlova. Pavlova. Vamos pra próxima batalha, então, que é a Riaco. Jota fala com R, né, em espanhol. Olha, olha. Eu não sou a pessoa que faz isso. Então, acho que é a Riaco, que é da Colômbia. É uma sopa feita à base de milho com frango e legumes, servida com arroz e abacate. À base de milho, não, mulher. Isso aqui tá espiga todo dia. Eu gostei desse aí, hein? Dá vontade. Pô, o abacate me pega um pouco, mas eu vou... Dá pra tirar, dá pra tirar. Dá pra tirar. Põe de ladinho. Se dá pra tirar, eu acho que talvez eu iria nessa. E a outra opção, solianca, da Rússia, é uma sopa com pepinos, carne, peixe e vegetais. Imagina, você chega lá e... E dá uma solianca, sem saber o que é no cardápio lá na Rússia. Parece um nome, né? Nossa, lá na Rússia eu comi uma sopa, acho que era de tomate, que era fria. Não fazia sentido nenhum. Eu odiei. Eu não entendo o conceito de sopa fria também. Não, não entendo o conceito de sopa fria. O povo inventa, né? Não, amiga, e azeitona? Azeitona é uma cor, pronto. Abacate e azeitona em duas sopas. Não gostei dessa. O abacate você tira e não fica... Gente, a azeitona infesta a comida. Infesteia. Parem de usar a azeitona. Infesteia. Parem. É real, é real. Imagina, você vai comer a empadinha, tá lá a azeitona no meio. Você não gosta, você tira, continua o gosto da azeitona. Eu vou começar a falar nos cantos que eu sou alérgico. Eu vou olhar pra mulher, se tiver a azeitona na empada, eu vou morrer aqui na sua frente. É só assim. Tem ou não? E às vezes você pergunta se tem, ela fala que não, enquanto você vai morder, tem. Eu vou falar, eu vou morrer. Dá uma raiva. Você quer que eu mude a sua vida? Porque eu engasguei com a azeitona, não quer. Então você diga a verdade. Uma prisa psicológica. Amiga, fica o povo. Mente, você compra. Tem a azeitona na empada? Seja sincera, não precisa mentir pra mim. É pra se livrar logo, ó. Não, não tem não. Vai, compra. Tchau, tchau. É isso aí, entendeu? E brasileira, agora batalha com a comida brasileira. Ah, comidas brasileiras. Acarajé ou pastel? Difícil, né? Pô, os dois são muito bons, mas eu ficaria com pastel. Pastel tem mais variedade, né? Eu ficaria com pastel também, que é mais neutro. É que eu gosto muito de pastel. De vento. Eu gosto muito de pastel. De besteira, assim, tipo, de hambúrguer, de pizza, de qualquer coisa, pastel é meu favorito. Sério? Pode ter doce. É, já tem a versão sobremesa. Eu não sei se tem aqui, mas lá em Floripa é muito comum. Com o pastel de banana, sabe? Ah, eu adoro. Com canela. Com açúcar e canela. Amo. Isso é muito bom. Eu amo. O pastel é muito reizinho, gente. Não, pastel é tudo. É versátil. Eu amo pastel. É tudo, pastel. E a última batalha brasileira. Açaí ou paçoca? Eu tenho alergia a amendoim. Mentira. Então, pra mim, açaí é o melhor de todos. Aí, quando vem o açaí, vem aquele cheio de coisa. Que tem tudo menos o açaí, vem castanha, vem… Aí que é bom. Que os paraenses vão nos xingar. Nossa, muito. E que isso, na verdade, é um sorvete de açaí. Que não é um açaí original. Então, já que não é uma batalha justa, então você prefere o açaí mais limpinho ou você prefere ele cheio de coisa? Eu gosto de… Nossa, gente, vou falar uma coisa muito fit agora, que eu vou ser muito odiada. Mas eu gosto de comer açaí com whey. E é nessa que eu vou. É muito ódio. Mas o whey de baunilha é muito bom. Melhor que leite em pó. Ai, arrasou, então. Arrasou, muito obrigado. Pelo menos dá proteína, né? Dá proteína. Nossa, quando eu ia naquelas açaiteiras, assim, gente, que tinha um monte de opção, eu botava tudo menos o açaí. E tudo, tudo, tudo. Botava leite condensado, mousse de maracujá. Ai, eu sou muito fresca, não gosto. Ai, eu não consigo também. Não consigo colocar nem leite condensado, não consigo colocar, tipo, jujuba, essas coisas, sabe? Que tem. Não consigo colocar. Não consigo… A granola eu gosto, não consigo colocar, tipo, fruta diferente pra mim. Ou é banana, ou é morango, não tem como colocar kiwi, não tem como colocar essas coisas. E eu odeio que coloque aqueles, tipo, tubetezinhos, sabe? Sim. Quer ficar mole, né? Porque isso é pra sorvete. E é pra sorvete, né? Sabe o que que parece? Parece muito que você tava criticando esses dias o parmegiano. Calma. É uma crítica com embasamento. Ela falou que não tem como criticar o parmegiano. Eu só fiz um ponderamento. É porque ela fala que, tipo, você vai empanar um negócio bonitinho, aí depois você afoga no molho. É, não faz muito sentido. Você não come junto. Não, faz sentido. Mas acho que depende muito do jeito que você faz o parmegiano. A minha mãe, ela faz o bife e tal, e ela coloca um pouquinho de molho em cima, né? Aquela coisa de, tipo, chacurdar no molho também. Um molho mais grossinho, mais rústico. Exatamente. Mais rústico. Eu gosto mais do parmegiano. Eu já entrei nesse tópico, eu vou criticar parmegiano, já vou ser criticada mesmo. Quando o povo, tipo assim, empana muito mais que tem carne. Ah, dá uma raiva. Chega no seu prato, um pedação desse tamanho, assim. Ah, isso é. Aí você começa a partir, tá? Isso aqui de carne no meio. É cinco dedos de massa, e o resto é carne. E quando fazem com bife com gordura, me dá uma raiva. Eu gosto. Porque aí você vai comer achando que tá só a carne e vem um gordurão no meio. Eu gosto. Se é pra criticar, então, coisas que a gente vai ser cancelado, eu vou criticar uma também. Pra mim, não faz sentido o purê de batata no cachorro pente. Putz, aí eu vou ter que discordar de você. Gente, não faz o menor sentido. Nossa, eu acho que faz todo sentido. Amiga, é a cola que une. Ah, então, pra que a gente tem uma cola dessa, gente? Pra não ficar caindo tudo a ervilha, o milho do pão. Pra mim, o meu cérebro, ele não atina. Que eu tô lá, pó, milho, beleza, pão, ok. Aí, de repente, batata, tipo, não orna. Mas por que a batata palha? Pode a batata amassada, não. Mas o jeito que a batata, ela é feita, muda tudo. É, com certeza. Eu acho que você tá um pouco colonizado. Você gosta do cachorro quente, só aquela salsicha velha morta dentro, né? Não, porque coisa de purê é coisa de paulista também. Não é no Brasil inteiro. Você me defende aqui. Não, eu tô defendendo o purê sim, porque eu concordo. A melhor coisa do cachorro quente é o molho. Não, eu concordo. Tem que ter um molho bem gostoso. Tem que ter muito molho, um molho bom, gostosinho. Mas isso é uma das coisas que São Paulo acertou pra mim. De colocar o purêzinho lá. Olha, ó. Vira uma massinha corrida. Vira uma massinha corrida. E é um luxo, assim, eu acho. Tem um amigo que vive insistindo, que ele é de Osasco. Ele fala que lá tem o melhor cachorro quente. Ele tem que me levar lá pra comer o verdadeiro cachorro quente com purê de batata. Aí, quando vê, igual os outros. É, é só enorme. É só gigante, assim, ó. Porque as coisas lá, eu já vi que é tudo gigante, né? Os lanches lá. Eu já vi no TikTok uma vez. Mas sei que é a capital do cachorro quente, né? Tipo assim, tem cachorro quente a rodo lá. Quando eu comia cachorro quente lá no interior, às vezes eu pedia pra vir sem a salsicha. Por quê? Porque lá eles fazem... Eu não sei como... Eles fazem aqui com molhinho de carne moída. Não. Tem o molhinho de carne moída e a salsicha cozinha dentro. Aí, bota uma carne moída. Falava assim, tira a salsicha e bota a compensa de carne moída. Aí, virava um buraco quente. Vida tudo menos cachorro quente. Lá o povo faz de frango. O povo pega as coisas que já são mudadas de fora e muda mais ainda. Falava, vou fazer um cachorro quente de frango. Ah, um jeitinho brasileiro de modificar as receitas. Mas graças a Deus, né? Porque a gente tem a melhor comida do mundo, eu acho. Não, com certeza. E até a comida dos outros a gente dá uma melhorada, eu acho. É, bota um cream cheese, bota um frango catupiry em cima. Vou puxar um pouco o saco. Porque já quer me alimenta, mas a melhor comida do mundo, quem tem sou eu. Que me alimenta direto. É, tem que valorizar, né? E quando ela não tá fazendo, ela tá pedindo. Ela pede onde eu gosto. Eu escolho de lugares muito bons, né? Também, quando eu vou pedir. É, muito esperta. Amiga, mas esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Vocês são tudo. Obrigada, amiga. Foi tudo. Vamos marcar uma viagem juntos. Vamos, amiga. Pra Itália. Pra Rússia. Pra Rússia. Pra Rússia. Pra Rússia vai ser luxo. Eu quero ter tudo. Fisch que bolche lá na Rússia. Comer Fisch que bolche. Não, é na Alemanha, gente. Eu sei lá onde é. Deve ter Fisch que bolche lá. Tomar uma vodka. Ah, estrogonofe, né? Solianca. Sopo de pepinos na Rússia. Nossa, vai ser uma delícia. A gente tem que viajar pra fora pra ranquear comidas brasileiras feitas por outros países. Nossa, bom conteúdo esse aí. Vamos fazer em Nova Iorque. Vamos fazer, né? Amiga, mas deixa suas redes sociais pro pessoal ir te seguir também, né? É, Fernandes Gabiê no Instagram e Gabiê Fernandes no TikTok. Isso aí, gente. Muito obrigado por Gabi ter vindo. Por vocês terem assistido. Toda semana tá saindo episódios novos do Bem Elegansa. E também no serviço de streaming, tá, gente? Então não deixem de acompanhar porque tá babado. E também já saiu um vlog especial com todos os bastidores aqui do Bem Elegansa, das gravações. Lá pros apoiadores. Tanto no Orelo quanto no Apoia-se. Então não deixem de apoiar a gente também. E é nessa que a gente vai. Um beijo. Bye! Tchau. 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 Tchau.